E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um videozinho aqui para o canal, beleza? Já vai ajudando a gente pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo, beleza? Isso vai ajudar bastante o canal, vai deixar a gente aí, vai fazer com que a gente aí tenha um incentivo a mais para trazer mais vídeos para vocês, beleza? Bem pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou estar mostrando para vocês como usar aqui uma inteligência artificial bem bacana, bem legal, que pode ajudar vocês aí, certo? Ela serve pessoal, já tem muita gente fazendo aí, me indicaram essa inteligência artificial e tem muita gente usando até para estudar pessoal, é isso aí. Tem muita gente usando para estudos, para poder fazer trabalhos de faculdade, etc, certo? Então pessoal, eu vou estar tentando deixar o link na descrição, certo? Porque a plataforma já removeu links meus aqui e pode prejudicar o canal, certo? Então pessoal, também, não pula esse vídeo que eu vou estar explicando aqui no começo do vídeo, certo? Algumas coisas importantes para vocês estarem fazendo aí no passo a passo, certo? Então, não pula esse vídeo que é muito importante, beleza? Vamos lá! Bem pessoal, a primeira explicação que eu quero dar, antes de mostrar como essa inteligência artificial funciona, é o seguinte, certo? Vai ter o link que eu vou tentar deixar aqui na descrição para vocês, né? Porque eu vou ter que colocar o link e vou ter que, por exemplo, terminar a gravação, vou ter que editar o vídeo, salvar o vídeo, né? E vou subir para o YouTube e esperar ver se aparece algum problema, certo? Porque eu não vou poder liberar o vídeo assim do momento que eu estiver fazendo o... Que eu terminar de editar, etc, né? Se eu colocar o vídeo e soltar o vídeo, né? Pode dar algum problema no link, né? E vira prejudicar o canal, certo? Então, essa é a primeira explicação que eu estou dando para vocês, né? E eu vou fazer o possível para deixar o link. Se eu não conseguir deixar o link, vou ter que deixar na tela, né? Na tela do vídeo. Mas eu posso, talvez eu deixe nos dois o link, né? Mas aí seria importante deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Para quê? Para poder vocês apertarem e ir diretamente para essa inteligência artificial, né? Porque é através do link que vocês já vão abrir, né? A conversa. Então, nessa inteligência artificial, pessoal, vocês podem estar perguntando coisas sobre o Brasil, sobre cálculos, né? Vocês aí que fazem cálculos, muitos cálculos, podem estar pesquisando aí. Na verdade, ela funciona dessa forma. Então, você manda mensagem, é como uma pessoa, né? É como se você estivesse conversando com uma pessoa no WhatsApp. Você pergunta e ela responde, certo? E dentro dessa... Quando você apertar o link, dentro desse link vai ter algumas opções para vocês estarem escolhendo, né? Que é o passo a passo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? A última explicação que eu vou dar aqui é sobre a inteligência artificial depois de pronta, certo? Pronto. Eu vou mostrar o passo a passo agora. E depois de pronta, é só vocês perguntarem e ela vai responder, certo? Não tem nada difícil, pessoal, né? Segue o passo a passo aí, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para que funcione, certo? Sem mais enrolações, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Vamos lá no passo a passo. Bem, pessoal, a gente vai entrar aqui, ó. Pronto. Você abriu aqui, mandou a mensagem para ela, aqui, ó. Coloquei Oi Luzia, certo? Ela vai mandar aqui um texto. Um texto aqui com link e tudo mais. Tem aqui a política de privacidade, se vocês quiserem ler nesse link. Tem mais algumas coisas aqui embaixo, né? Algum texto. É, experimente e tal. Mas vocês leem aqui e acompanhem direitinho, certo? Pronto. Aqui embaixo, ó. Lê aí o texto. Aqui embaixo tem aqui amigo, certo? Eu vou apertar em cima. Ela vai me mandar aqui essa resposta. Escolha o amigo, tá lá lá. É aqui embaixo, ó. Né? Onde tem aqui mais amigos. Vocês vão apertar aí em cima. Se quiserem ler essas opções, podem ler aí. Né? Vocês vão adicionar o amigo de vocês, certo? Aqui tem vários nomes, pessoal. Né? Tem alguns nomes aqui. É... Eu prefiro Luzia, certo? Que é o que funcionou aqui pra mim. Né? Vou deixar marcado lá embaixo. Se vocês quiserem testar com outros nomes aqui. Vocês podem estar aí testando. Mas eu deixei aqui Luzia, né? Luzia marcado. A gente aperta ali em amigos. Aí vai aparecer essa opção aqui. Ela vai responder aqui em inglês, certo? Aí pra mudar a linguagem aqui, a gente vai ter que digitar aqui um texto, né? Pedindo pra ela fazer essa mudança, certo? Notem aí que ela respondeu em inglês. Você escreve aqui. Né? Eu vou colocar aqui, por favor. Vou colocar simplesmente português, por favor. Pronto. E envia. Ela respondeu. Claro. Como posso ajudar você hoje? É... Aqui você já pode começar a fazer suas perguntas, né? Aqui também serve pra você fazer aí seus estudos, né? Tirar dúvidas. Né? Lembrando que é bom você mandar. E... Se quiser pesquisar a resposta dela. Né? Eu vou perguntar aqui. Quantos anos tem aqui o Brasil? Ela recebe. Em alguns segundos, ela responde. O Brasil tem aproximadamente que é... Quinhentos e... E um anos... Desde a chegada dos colonizadores portugueses, certo? Em mil e quinhentos. Quinhentos e vinte e um anos, perdão. Né? Você pode fazer outras perguntas aqui pra ela também. Qual... Quanto é cinco mais cinco? Né? Perguntas óbvias pra ver... Como tá o funcionamento... É... Os irmãos Wright apareceu aqui. Que são... É... Exatamente os... Né? É... Que são exatamente os reconhecidos... É... Pela... Pela mídia como os inventores do avião, né? Não Santos Dumont como é aqui... Pra maioria dos brasileiros, certo? Então, vocês podem fazer várias perguntas aí... Né? Que essa inteligência... Vamos dizer assim... Artificial... Né? Ela vai estar respondendo aí pra vocês... Beleza? Já deixa seu like... Se inscreve no canal, pessoal... Ativa o sininho e compartilha... Beleza? É muito importante pra vocês aí... Estar ajudando o canal... Né? Vou fazer outra pergunta aqui, pessoal... Onde ficam as pirâmides, certo? Enviar aqui... Pronto... As pirâmides mais famosas... Como a pirâmide... Gessé... Estão localizadas no Egito... Beleza? Deixa seu like... Se inscreve no canal... Ativa o sino... E compartilha... Até o próximo... Fiquem todos com Deus...